A solidão tá me puxando caro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, vai Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Ao vivo! A solidão tá me puxando caro E os baratos que eu tomo, não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Se dormir sem você aqui não dá Por isso que eu sou nele, pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não saio mais, mais Bapapra de dois pra trás Mas nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Rosão Elton dos Teclados ao vivo Arrocha no pizinho com o alto dos teclados Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem, vem, vem Vem me amar Vem me amar Alô Bruninho Menina linda Por favor, vou casar Mas eu Não vai faltar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai A gente casar Menina linda Por favor, por favor, vou casar Menina linda Por favor, vou casar mais eu Menina linda Por favor, vou casar mais eu Fazer um piseiro Vou fazer um piseiro Uou A poeira A poeira A poeira levantando A poeira levantando A bota tá chamando e a poeira levando As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paridão tocando e nós lutando pra adorar 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 O eroeiro, o eroeiro, o morro gostando mesmo O eroeiro, o eroeiro, o morro gostando mesmo A poeira levando as minhas mentes Ao vivo Ao pincel Se teu namorado te abandonou Fique deprimida e nem vá seu frio Retoca a maquiagem, passe um batom Não abaixa na flor quem não merece ser Prepara o melhor look pra balada Convita as amiguinhas pra baranda E faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que deu pra te deu E chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer E chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Descer, descer, descer Se teu namorado te abandonou Fique deprimida e nem vá seu frio Retoca a maquiagem, passe um batom Não abaixa na flor quem não merece ser Prepara o melhor look pra balada Convita as amiguinhas pra baranda E faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que deu pra te deu E chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Ó que se ferindo E chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Se teu namorado te abandonou Fique deprimida e nem vá sufrir Retoca a maquiagem, passe um batom Não abaixa na flor quem não merece ser Prepara o melhor look pra balada Convita as amiguinhas pra baranda E faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que deu pra te deu E chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer E chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Olha esses CDs, moral De Marim, Paraíba Vai com ela, todos teclados Galera, paraíba Eu vou tocar, meu porro Pra você dançar, eu já levanto a cor Mas meu porro Vou tocar Dança, 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 dança Sem parar Lembra que a dança é a voz com ela, todos teclados ao vivo Lembra que a dança é a voz com ela, todos teclados ao vivo Vou tocar, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu porro Pra você dançar, o chão levanta a cor Mas meu porro Vou tocar, dança, 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 dança sem parar Quando toco, esse meu porro Todo mundo dança, eu vou arranjando nó Vem pra cá, não fica aí parado Nas mil de um, que meu chão tá se ringado Já curtiu esse bancadão Ficou na memória, não vai sair mais não Dando swing da guitarra e no teclado, só pra mais Quem quiser curtir, venha curtir com nós Eu vou tocar, meu porro Pra você dançar, o chão levanta a cor Mas meu porro Vou tocar Vai, 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 vai Eu vou tocar, meu porro Pra você dançar, o chão levanta a cor Mas meu porro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu porro Pra você dançar, o chão levanta a cor Mas meu porro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando toco, esse meu porro Todo mundo dança, eu vou arranjando nó Vem pra cá, não fica aí parado Nas mil de um, que meu chão tá se ringado Já curtiu esse bancadão Ficou na memória, não vai sair mais não Dando swing da guitarra e no teclado, só pra mais Quem quiser curtir, venha curtir com nós Eu vou tocar, meu porro Pra você dançar, o chão levanta a cor Mas meu porro Vou tocar Vai, 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 vai Eu vou tocar, meu porro Pra você dançar, o chão levanta a cor Mas meu porro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Ao vivo Vou tocar, meu porro Olha a pinceira e o pinceiro Olha ela, olha ela Filha de papazinho, veio dançar na favela Olha a dela Esmajando sedução, descendo a sua invoque Vai curtir no paredão, olha ela Olha ela Filha de papazinho, veio dançar na favela Olha ela Esmajando sedução, descendo a sua invoque Vai curtir no paredão Ela bate Com um bubom no paredão Ela bate Com um bubom no paredão Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Olha ela, olha ela, filha de papazinho Eu já cheio na favela, olha ela Desfiquendo sedução, esse roço foi、 vogue a curtir no paletão Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio, descendo no papel, olha ela Desfiquendo sedução, esse roço foi, vogue a curtir no paletão Ela bate com um bobo no paletão A dessa não é descendo, rebolando até o chão Ela bate com um bobo no paletão Ela bate com o bumbum no paredão Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Ela bate com o bumbum no paredão Eita, sucesso! Mas tava na balada com meu parceiro Dudu Passou a novinha e ela descobri Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou a novinha e ela descobri Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha a mamãe que é nanai Mamãe foi no espelho e imagina a novinha Gostazinha Mamãe que é nanai Mamãe foi no espelho e imagina a novinha Gostazinha de beijo Fisca e peitão Fisca e perdão Fisca e bodão Fisca e mulherão Fisca e peitão Fisca e perdão Fisca e bodão Ai meu Deus que mulherão Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela descobri Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela descobri E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mãe que é nanai Mamãe foi no espelho e imagina a novinha Gostazinha de beijo Fisca e peitão Fisca e perdão Fisca e bodão Fisca e mulherão Fisca e peitão Fisca e perdão Fisca e perdão Ai meu Deus que mulherão Ó, vimos Olha o perola Eita, tava na balada com meu parceiro Dudu Sucesso, sucesso aí dos barões da pesadinha Sucesso Prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Antes que você me diz como é que ponte Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensina, baby Para que me ensina, sou frê Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensina, baby Para que me ensina, sou frê Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente, amor Amor Já que me ensina, baby Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensina, baby Já que me ensina, sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensina, baby Já que me ensina, sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Alô, xixim, cê diz Ela é de marida para ele Eu viajo nela Eu viajo nela Não tem jeito aonde eu chego Não tem jeito aonde eu chego Eu banco mesmo, figurando o jeito Dinheiro é pra se gastar Gostar de lucha Tô de rolê com a prostituta Ela é linda Ela é puta, puta, puta Eu tô gostando de uma prostituta Eu tô gostando de uma prostituta A bicha é boa demais Ela me importa se ela é puta É boa demais Eu viajo nela Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Não tem jeito aonde eu chego A maçã paga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Meu banco mesmo Eu uso uma figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Gostar de lucha Eu faço uma figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Gostar de lucha Eu tô gostando de uma rapariga Ela é linda ela é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que puta Eita, sucesso da prostituta Eita, mulher pra dançar Peço licença, meu nome é Dudu Dudu, baludu, vou me apresentar Peço licença, meu nome é Dudu Dudu, baludu, vou me apresentar Tabaludu, 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 tabaludu E aí galera Irlande, rouba, passeio em Barcelona Usando o gol de certida Irlande, rouba, passeio em Barcelona Usando o gol de certida Toma igreja e toma 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 Toma Tereza, toma Toma torrinha, toma, toma Peço licença, meu nome é Dudu, Dudu Baludo Vou me apresentar pra Dudu Peço licença, meu nome é Dudu, Dudu Baludo Vou me apresentar pra Dudu De Land Rover, passeio em Barcelona Usando o gol de seu titã, logo toma De Land Rover, passeio em Barcelona Usando o gol de seu titã, logo toma Toma a igreja e 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 toma Toma Ela chegou em mim e me falou Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que e ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que e ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi amor de tudo assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Que eu dançar porra beijando Foi amor de tudo assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Que eu dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que e ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que e ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi amor de tudo assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Que eu dançar porra beijando Foi amor de tudo assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Que eu dançar porra beijando Ao vivo aí com o Elton Dos teclados Ao vivo Eu dançar porra beijando Peri, 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 periquete Ó uma gaminhada no meu chevette Peri, 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 periquete Eu sempre, meu amor, não tenho gaminhada Galantia, dói, bão de bota Fui chegando nela Não demorou muito Minha grande ficou Falei que era empresário Tinha uma ralho As minhas mentiras Ela agrandou Mas a verdade é que eu não passei o pinhão Só tenho um carro velho E um coração E no mesmo desistente Ela se amarrou E no final da festa Eu pedi uma prova de amor Piri, peri, peri, periquete Prova que me ama andando No meu chevette Piri, peri, peri, periquete Eu só tenho amor Eu tenho caminhonete Piri, peri, periquete Prova que me ama andando No meu chevette Piri, peri, periquete Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Galantia, dói, bão de bota Fui chegando nela Não demorou muito E a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma ralho E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei o pinhão Só tenho um carro velho E um coração E no mesmo desistente Ela se amarrou E no final da festa É pedir uma prova de amor Piri, peri, periquete Prova que me ama andando No meu chevette Piri, peri, periquete Essa é a mesma amor Eu tenho caminhonete Piri, peri, periquete Prova que me ama andando No meu chevette Piri, peri, periquete Essa é a mesma amor Eu tenho caminhonete A voz aí Oh minha delicinha Volta pra vida Oh minha delicinha Volta pra vida Minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Eu saio Eu bebo Eu beijo Se preciso Ando é beito Com outra pessoa Pra te esquecer E aí Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Não é errada Oh minha delicinha Volta pra vida Minha Oh minha delicinha Volta pra vida Minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh minha delicinha Volta pra vida Minha E aí Oh minha delicinha Volta pra vida Minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Não é errada Oh minha delicinha Volta pra vida Minha É sucesso Oh minha delicinha Volta pra vida Minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh minha delicinha Volta pra vida Minha Oh 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 minha delicinha Volta pra vida Minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Vai Vai Não tá longo Vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo Vai Não tá longo Vai Vai quicando e rebolando No galope do papai A roquejada começou O paletão tocando As mina tudo me olhando Querem tudo me conquistar O celular não sai da mão E saco da boca E o vaqueiro caba louca Vai escolher quem vai pegar Um colega grande Não importa A gente chama da canhota Puxa, vamo, mãe Toda, adivinha quem ganhou Novinha, nisso Desse emprestado Monta aqui no cavalo Vamo além, parceiro, amor Monta logo Vai Monta logo Vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo Vai Monta logo Vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo Vai Monta logo Vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo Vai Monta logo Vai Vai quicando e rebolando No galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O toregado não importa, a gente chama na ganhada Eu te robo a mancota a ninguém ganhou 概 out me escuro desse abogado Desse imprensa Dou monta험 Meu cavalo e mamali fazendo amor Monta logo vai, monta logo vai Uai, quicando rebolando no galope do papai Monta logo vai Moitar logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vad quicando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai Mano Valdez Mas o aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, só Deus pode parar O aviãozinho danado pra balançar 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 Mas o aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas não cair, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas não cair, só Deus pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas não cair, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas não cair, só Deus pode parar O aviãozinho danado pra balançar O aviãozinho danado pra balançar O aviãozinho danado pra balançar A caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Eu perdi minhas canetas no caminho do galé O aviãozinho danado pra balançar O aviãozinho danado pra balançar O aviãozinho danado pra balançar A outra amarela, o aviãozinho danado pra balançar O aviãozinho danado pra balançar O aviãozinho danado pra balançar Galera da antiga, vem pregar Vem com Gilberto dos Tecnóficos com você, direto aí do YouTube Remador, remador, apressa esse barco no mar Eu quero ver meu amor, que mora do lado de lá Remador, remador, apressa esse barco no mar Eu quero ver meu amor, que mora do lado de lá Essa noite ela está dormindo, cansou de tanto me inspirar A lua no céu está tão linda, vou fazer serenada no mar Remador, remador, abraça esse barco no mar Eu quero ver meu amor, que mora do lado de lá Remador, 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 apressa esse barco no mar Eu quero ver meu amor, que mora do lado de lá Essa noite ela está dormindo, cansou de tanto me inspirar A lua no céu está tão linda, vou fazer serenada no mar No mar, no mar, no mar, no mar No mar, no mar, no mar, no mar, no mar, vou fazer serenada no mar A lua no céu está dormindo, cansou de tanto me inspirar A lua no céu está dormindo, cansou de tanto me inspirar A lua no céu está dormindo, cansou de tanto me inspirar Falta o dinheiro que você tem aí, amor Não bora dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma caixaza comigo, não reclama da roupa do chão Se ela bebe, se eu me dirijo, eu espero ela no salão Agora pensa aí, casalzão A gente não liga, o que o povo diz Quem amanta bem briga, a mexiga e sempre volta Sobe e se esquece a Nutella A gente não liga, o que o povo diz Quem amanta bem briga, a mexiga e sempre volta Sobe e se esquece a Nutella E bloqueia e guarda e seguida Aqui não, aqui é casal raiz Alô garçom Outro dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela aberta o sonho que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí, no casalzão A gente não liga, o que o povo diz Quem amanta bem briga, a mexiga e sempre volta Sobe e se esquece a Nutella E bloqueia e guarda e guarda e seguida Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga, o que o povo diz Quem amanta bem briga, a mexiga e sempre volta Sobe e se esquece a Nutella E bloqueia e guarda e seguida Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, já desliguei Aqui é casal raiz